Olá, sou Shelly Duval. Bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fada. Junte-se a nós para o conto desta noite sobre um belo príncipe e uma bela princesa que descobriram que através da paciência e da ajuda de uma boa fada, os sonhos realmente podem se tornar realidade. A bela adormecida. 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 Era uma vez, numa terra muito distante, um belo lenhador que trabalhava muito duro. Era eu. Quando ouviu o barulho de cavalos, de repente, ele viu um belo príncipe e seu escudeiro, um pouco menos belo. A bela adormecida. Olá, lenhador. E agora? E agora? O quê? Apenas e agora, você sabe? E agora? Bom, lenhador, pedimos desculpas pela intromissão inoportuna. Nós somos dois viajantes cansados que procuram a sombra de sua árvore. O conforto do seu vinho e a diversão dos seus contos. Oh, e agora? Foi o que eu disse. Bem, então, sentem-se e dividam o meu cantil, já que somos todos viajantes. De onde vocês vêm? Para sua informação, viemos de uma terra muito distante. Oh, de fato, temos muitos viajantes de lá. Você se importa? Oh, desculpe-me, eu simplesmente adoro esses vinhos caseiros. Sim, é claro, vocês príncipes são todos iguais, egoístas, gananciosos. Oh, não, eu lhe garanto... Esqueça lá, Kyle. O que vocês procuram? Bom, meu príncipe está procurando, e o que está procurando é uma... Uma garota. É, uma garota, mas não é uma garota qualquer. Uma garota especial. É, bastante excepcional. Uma garota excepcionalmente especial. É, bastante. Vocês podem resolver isso depois. Posso continuar minha história? Eu sim, claro, claro. Continue, continue. Era uma vez... Numa terra muito distante. Por favor. Sim. O que é aquilo? O que parece? Um castelo encantado? Bem, então. Ah, claro. Desculpe, continue. Era uma vez... Numa terra muito distante. Com licença. O que? Há uma princesa lá? É claro. Você já viu um castelo encantado sem uma princesa? Nunca viu? É, tem razão. Me desculpe. Continue. Você tem um escudeiro muito tagarela. Sim, é difícil conseguir bons empregados. Era uma vez. Olha, isso não vai dar certo. Ah, me desculpe. É. O que há de tão fascinante nos castelos encantados? Há mais castelos do que moscas por aqui. Sim, mas... Veja, o meu príncipe está procurando uma princesa. Oh, não, 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 não. Tudo bem. Bem, por que você não disse antes? Eu conheço uma boa história de princesa. Não, não, não. Sabe, realmente, eu estou cheio de princesas. Você não precisa se preocupar com esta. Ninguém a encontrou. Há centenas de príncipes já morreram tentando encontrá-la. Morreram? Bem, então, qual é o problema? Conte uma história sem princesas. Não, vamos ouvir esta. Eu, normalmente, não conto esta história para um príncipe. Sinto-me um pouco responsável. Mas você me parece um cara equilibrado. Sim, sim, eu sei. Mas a outra história parecia tão maravilhosa. Tudo bem. Todas começam da mesma forma, sabe? Era uma vez numa terra muito distante. De fato, logo ali... Um rei e uma rainha que precisavam somente de uma coisa para serem felizes. Um pequeno e maravilhoso. Vamos, minha querida. Seu rei está esperando. Só um momento. Alguns anos atrás, num reino vizinho... Espera, espera, espera. Não é assim que se fala. É assim, olha. Era uma vez numa terra distante. Eu sei, mas eu sempre digo assim. Pensei que uma pequena mudança seria bom. Mudança? Mudança? Mas estamos felizes. Por que mudar? Bem, eu só pensei. Eu não sei. Minha pequena rainha não está totalmente feliz, não está, não? Claro que sim. Bem, quase feliz. Quase? Quase totalmente feliz. Mas o que mais você poderia desejar? É só pedir. Eu sei. Eu não estou certa. Talvez... Talvez... Passos de pequenos pés. Duendes? Você quer duendes? Não. Não se preocupe. Não, se quer duendes, podemos ter duendes. Acho que alguns no reino vizinho. Isso. Aqui dentro. Com certeza podemos consegui-los. Olá. 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 Aqui dentro. O quê? A história. Estou esperando. Eu posso ajudá-la. Eu sei. Leia. Você pode? Eu sei que posso. Mas eu gosto quando você lê, Horácia. Sim. Eu sei o que a faria totalmente feliz. Então pare com essa indecisão e leia. Quieto. Estou ouvindo. E eu também. Quem está lendo? Você quer uma criança. Quero. Quero. Claro. Uh. Mas como? Eu ia exatamente perguntar isso. Bem. Vocês têm que abandonar os contos de fada. Pelo menos nessa noite. Nós vamos. E depois? Pensei que você sabia. Então vocês... Sim. Mas eu não posso ouvi-la. Eu não consigo ouvir. Shhh. Mas você estava chegando na parte mais interessante. Então é isso. É isto. O quê? Isso é o quê? Desculpe. Estava só... falando comigo mesma. Você está bem? Sim. Nunca me senti melhor. Mas o que é isso sobre crianças? Oh, isso. Bem. Eu tive uma ideia. Sim? Sim. Deixe-me contar para você. Oh, não. Mesmo? O que isso tem a ver com a princesa? Você é tão impaciente quanto um príncipe. Estou chegando lá. Não precisa, não precisa. Conte uma história de dragão. Não se preocupe. Esta tem um verdadeiro cuspidor de fogo. Vejam. Eles tiveram uma... menininha. O dragão teve um bebê? Não. O que você tem quando cruza um rei e uma rainha? Um bravo cavaleiro. O rei e a rainha tiveram uma princesa. É claro. Sim, mas então... Então, o que aconteceu? Nada. Nada? Só isso? Então... Escutem, até o batizado. E aí, eles convidaram todas as fadas encantadas das redondezas para assistirem à celebração. Havia um pequenas fadas? A rainha e eu estamos encantados que vocês todas possam estar conosco hoje para celebrar o nascimento da nossa princesinha. Como vocês sabem, reunir fadas não é uma tarefa fácil, ainda mais tão ocupadas. Ótimo, outro prato feito. Mas muito bem feito, não acha? Aliás, onde está a rei Bane? Eu não a vejo há anos. Provavelmente ela está definhando em algum lugar numa torre. Não posso dizer que sinto falta dela. Ela nunca foi capaz de se divertir nessas reuniões. Ao contrário, sempre estragou a festa. Perdoe-me. Vocês conhecem bem este castelo? Atrás da tapeçaria e no fundo do corredor. Muito obrigada. E então estamos indo para... Bem, bem, chega de falar de nós e agora é o momento que todos esperamos. Hora dos presentes. Tenho a honra de oferecer à princesa uma beleza inigualável. Oh, essa é velha. Eu pensei que depois de 300 anos ela viesse com algo mais original. Veja isto. Ofereço graça em todas as suas formas. Ela cantará e dançará com perfeição. Eu ofereço a sabedoria de um anjo. Ela sempre será muito gentil e generosa. Mais inocente que você. Isto é tão excitante. Sou eu! Meu presente é que a princesa seja... Seja corajosa. Com licença. Corajosa. A princesa será corajosa. Não, não, não. Veja, é uma princesa. Não um príncipe. Olha, deixa eu lhe mostrar. Mas o quê? Não vejo qual a diferença. A coragem é certamente uma qualidade superior. Você já tentou combater um dragão sem ter coragem? É, mas ela não vai sair por aí combatendo dragões. E também não temos mais dragões. É, eu acho que não. Nós temos? Oh, eu acho que não. É, é... Bem, gigantes então. Acredite, para homem ou mulher, coragem é excelente. É, eu não quero usar de subterfúgios. Não há nada de errado com a coragem. Uma mulher precisa de toda que puder ter. Sei, mas eu estava esperando uma coisa como... Trabalhos manuais, bordados e... Olá. Olá, Boris. Olá, meninas. Hey, Bane. Espero que não esteja atrasada. Acertou. Eu sou a Faden Bane. Mais do que um pouco zangada por não ter sido convidada. Onde está sua educação, reizinho? Lamentamos muito por esse equívoco involuntário. Nós realmente procuramos aqui e ali. Não estive em nenhum desses lugares. Mas ouvimos dizer que você não gosta desse tipo de reunião. Detesto, mas isso não é desculpa. De qualquer modo, deixe-nos compensá-la. Onde está o meu convite? Eu suplico a sua indulgência novamente, minha boa. Por favor, me perdoe. É que nós simplesmente... É que nós esquecemos de... Mandar alguns. Mandar alguns? Nós esquecemos. Vocês querem indulgência, pois então terão sem problemas para mostrar como sou justa, direi o que vou fazer. Todos esses dons, canto, dança, coragem, todos eles... É, você ouviu todos? Você não entende de fadas, não é? Claro que ouvi. Agora, por favor, cale-se! Como eu ia dizendo, todos esses dons, para que servem? Crescer, apaixonar-se, viver feliz para sempre, certo? Ótimo! Besteira! Inútil! Homens! Amor! Vocês estão falando de sofrimento, dor no coração, problemas, estão me ouvindo? Eu sei! Estaria o melhor sem isso, acreditem-me. Andei por aí, trezentos anos e mudei. Dizer quatrocentos é dizer pouco. E nunca sucumbi a esta absurda tempestade de emoções que vocês voluntariamente desejam para essa criança. Amor para você não existirá. Esqueçam! Vocês estão todas perdendo seu tempo. Mas não se preocupem. Meu presente vai desfazer todo o estrago que fizer e tornará seus dons desnecessários. O que eles realmente são? Não é verdade. Nossos presentes nos deram muito trabalho. E então o que exatamente pretende dar? Escute, fada! Meu presente para esta pequena e doce princesa este. Um dia ela fincará seu dedo numa roca de fiar. E, nesse dia, eu prometo, ela morrerá! Rocas? Reibene, você é uma fada muito doente. Rocas? O que são rocas? São usados para tecer, fabricar roupas. Mesmo? Eu ordeno que vocês sejam banidas do meu reino. Agora, o que você acha disso, Reibene? Astuto, Boris. Mas cá entre nós, você tem muito a aprender sobre o poder relativo das fadas e dos reis. Acredite, você não pode fazer nada. Tenham calma, rei e rainha. Eu ainda não ofereci o meu presente. Olhe, sapatinhos bonitinhos. Não errate seus superiores. É verdade. Eu não tenho o poder para desfazer completamente o feitiço dessa irmã mais velha. A princesa precisa realmente furar sua mão numa roca. Mas então... Então, então, ela simplesmente cairá num sono profundo que durará muitos e muitos anos. E... 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 Então, um belo e jovem príncipe a encontrará. E seu beijo a fará reviver em toda plenitude a sua juventude, beleza e inocência. Boa tentativa, querida. Obrigada. Mas você se perdeu completamente com esse negócio de príncipe. Dormir ela pode. Mas nós veremos se algum príncipe chegará perto o suficiente para acordá-la. Perdão, rei. Foi o melhor que eu pude fazer. Pensa meio nova nisso. Bem, não vejo por que tanto estardalhaço. Ela podia ter ficado com o meu convite. Oh, muito mal. Bem, acredito que podemos descartá-la, hein? Oh, não. Beleza inigualável. Graça em todas as suas formas. Sabedoria de um anjo. Ela canta. Ela dança. É generosa e gentil. Ela é corajosa. Ela está... Apagada como uma vela queimada. Somente até que um príncipe a desperte. Está brincando? Você viu o que o rei bem me disse. Mas certamente ela é a princesa que nós, digo. Você está procurando. É melhor manter seu escudeiro na linha. Ele o terá fincado nos espinheiros que circundam o castelo antes que você o perceba. Espinheiros? Espinheiros. Espinheiros. Com espinhos tão grossos quanto a lâmina de um machado afiado. Sem falar no gigante. 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 Sim. Ou um monstruoso gigante lançador de fogo. Assim como... Precisamos ir até... Não! Você não entende. Somente o filho de um rei pode despertar a linda, bela adormecida. E mesmo os filhos de reis não tiveram muita sorte. Eu vou salvá-la. É melhor você falar com ele ou vai ter que procurar um outro escudeiro. Sabia que não ia adiantar. Eu sabia. O quê? Conto pra ele ou você conta? Você conta. Não, a ideia foi sua. Você conta. Ele é o príncipe. E ele é escudeiro. Escudeiro Tuck. O que é isso? Por que você viaja como seu escudeiro? Bom, veja. Acontece que... Há muito tempo. Há muito tempo. Numa terra muito distante. Eu tive um sonho. Uma radiante visão de beleza. A personificação da bondade e da generosidade. E então minha procura pelo amor começou. Senhor, acho que a última não era tão ruim. Ah, Tuck. A moça não era nem um pouco caridosa. A caridade não é tudo, senhor. O que está procurando? A alvíceras. Que alvíceras? Lá longe, bom toque, o castelo. Talvez lá esteja a personificação da bondade e generosidade pela qual procuro há tanto tempo. Oh, estas alvíceras. Sim, precisamos viajar como o vento, Tuck. É só o castelo, senhor. Ele não vai sair de lá. Eu tive um bom pressentimento sobre este aí. Vamos, Tuck. Vamos. Sim, sim. Ah, esportes. É, esportes. Eu amo esportes também. Principalmente em focoaria. Você prefere quando o grande e forte fal ou você... Eles formam um lindo par, não acha? Claro, claro. Eu nunca vi melhor. E você disse que ele espera herdar o reino de seu pai? Se ele algum dia tomar juízo, você sabe o que eu quero dizer. Acho que sim. Um herdeiro quer dizer. Certo. Não se pode... Realmente doar um reino inteiro sem se saber quem vai governá-lo. Estou certa de que não há ninguém melhor que Debbie. Debbie? Princesa Deborah Auschmatau. Certo, certo. Eu não apostaria nisso. Como assim? Verdão, Vossa Majestade. Nada contra Debbie. Apenas estou com esse homem há muito tempo. Ele é difícil e nunca está satisfeito. Deborah foi bem educada. Acho que ele encontrará nela tudo o que precisa. Certamente. Certamente. Você gostaria que o meu cão aqui, Herbert Auschmatau, atacasse o coelhinho? Não. Muito obrigado, senhora. Tudo bem. Os coelhinhos estão fora. Bem. Bem. O que vocês costumam fazer para se divertir? Às vezes distribuímos comida para os pobres. Fazem o quê? Isto, a senhora gostaria de fazer isso agora? Ah, não. Não, não, não posso. Ô, senhora, eu compreendo. Muitas vezes eu ficava assim. Ficava um pouco embaraçado em dar comida para os pobres. Mas sabe, achamos uma forma de fazer isso. Sei que eles ficam ofendidos. Não sabem que somos nós. Ah, vocês distribuem comida para os pobres? Ora, claro. Certo. Você me deixou preocupada por um instante. Não pensei que tivesse senso de humor. Você parece tão sério. Ótimo, soa muito bem. Mas é, tenho que falar com minha mãe. A rainha, é só um minuto. Sim, é claro. Senhora? Sim. Ah, mamãe, eu não posso continuar com isso. Claro que pode, querida. Eu fiz. Sabe o que este príncipe faz para se divertir? Relaxe. Você vai aprender a gostar disso. Ele alimenta os pobres. O quê? Alimentos pobres. Ele pode se dar esse luxo. Compreende? Mas acho que você pode interessá-lo em... Outras atividades. 34 hectares por sete léguas. Uh, mas que reino adorável. É, senhora, eu pensei que a dispensa seria o local ideal para começar. Ah, eu acho que encontraremos tudo o que precisamos aqui. Hum, local improvável para se encontrar uma perna de carneiro. Nós temos coxa. Ó, senhora. Ó, príncipe, onde está o seu senso de humor? Francamente, madame, é o seu senso de decência que me interessa. Tudo bem, tudo bem. Negócios estritamente. Agora. Se você fosse pobre, o que iria querer? Pão de cada dia. Exato, dinheiro ou, no mínimo, algo negociável. Não, pão. Daqueles que se come. Esse é o seu problema, príncipe. Resumindo, você não tem imaginação. Você quer realmente ajudar os camponeses ou apenas sustentá-los por alguns dias? Hum, bom, eu... Pegue. Agora. Quantos filões de pão você acha que isso vale? Oh, sim. Para alguns camponeses famintos, seria uma dádiva de Deus. Oh, oh, a senhora certamente, certamente não está oferecendo... Ah, mas eu estou. Caridade começa... Bem aqui. Quer me dar uma mão? Oh, senhora, eu não ousaria. Não? Como assim? Bem, veja... É, simplesmente... Simplesmente não seria... Ah, apropriado. Ah, lá vem você com esse seu senso de decência de novo. Pense apenas em todos aqueles pobres camponeses morrendo de fome. Decência... Ou pérolas. Mas, senhora, pode retirá-la sozinha. E você fica com todo o crédito. Ou me ajuda, ou trato encerrado. Muito bem. Você não pode parar aí. Você não conhece o meu príncipe. Pensei que gostaria de continuar com a sua história. Sim, sim, sim. Continue, por favor. Bem, foi uma grande luta íntima, como você bem pode imaginar. Não era exatamente isso que eu estava imaginando. A tarefa era bem mais delicada. Espera um pouco. Você quer dizer que há mais? Você não me contou essa parte. Francamente, eu estava um pouco envergonhado. Confessar é bom para a alma. Por favor, termine a história. Estou na floresta há muito, muito tempo. Bom, vocês viram que a princesa não ficaria quieta há muito tempo. Levou grande parte da tarde e entramos pela noite adentro. Ah! Ah, sim, senhora, concordo. Acho que já fomos bastante generais. Ah, ainda não. Só de pensar num único camponim subnutrido, meu coração pula de dentro do meu peito. Tente esta, é maior. Ah! Espere, espere um pouco. Suas mãos, elas são tão ásperas. Ah, sim, claro. Me desculpe. A senhorita é tão frágil, delicada e caridosa. Use sua boca. Como? Eu posso até ver aqueles camponeses famintos, seus corpos fracos, sua boca, chorando por sustento. Aquelas pobres crianças de olhos fundos. É isso. Crianças famintas. Seus príncipes, seus pequenos rostos desolados, suas barriguinhas vazias. Isso é mágica. Suas pobres barriguinhas vazias. Essa pérola de massa é uma bijuteria. É uma joia falsa. Bem, eu não estava planejando atirar pérolas verdadeiras aos porcos. Ora, sua mentirosa, egoísta, vulgar... Quem é você? Não significaria nada para você se eu dissesse. Mas ouça um conselho. Fique bem longe das princesas. Elas vão sempre lhe considerar um tolo. Então, pensamos que se Tucky viesse como meu príncipe, poderíamos acabar com esse tipo de confusão. E meu entusiasmo não causaria problemas. É isso? Esse é o fim da sua história? Sim, foi o que aconteceu. O final foi uma droga. Você já ouviu falar em licença poética? O quê? Ao preço da verdade? Nunca. Ok, se é assim que você quer. O que quer dizer com isso? Histórias devem ter realmente finais quentes. Como minhas histórias. Belas, odormecidas, comedores de espinhos, gigantes, cuspidores e fogo. Sim, conte mais. Você verá quando chegarmos lá. Agora a princesa cresceu, tornou-se uma pequena dama. Ah, sim, beleza inigualável, graça em todas as formas, sabedoria de um anjo. Entendeu. Sem citar um pequeno e requintado reino e um dote que você não acreditaria. Você pode apostar que o príncipe tentou de tudo. Sim, mas ela não cedeu. Calma, vamos chegar lá. Escute. Era uma vez, numa terra muito distante, seu pai recebeu em casa um rei de um outro reino. Aqui estamos. Bonito, um reino adorável. Muito bom. Pense em si. É. Belas, tapeçarias, lindos candelabros, peças de ouro. Por que continua fazendo isso? Fazendo o quê? O que acabou de fazer? É, é, é. Rocas. Por que rocas? Porque eu não amo o Robin Mill. Rocas. O que você faz com elas quando as encontra? Porque você viu alguma? Você viu alguma! Eu não vi. Desculpe, desculpe. Desculpe. Por que as rocas são tão importantes? Não, nada, nada mesmo. Mas se você vir... Se você vir uma, destrua. Claro, claro, claro. Eu, eu, eu tenho que ir agora. Mas você ainda não viu minha filha. Bem, talvez em outra oportunidade. Eu assustei você com esse negócio de... Não, não, não. Eu nunca gostei delas mesmo. Vou lhe contar um segredo. Você sabe qual era o meu produto interno bruto antes de eu banir as rocas? Duplicou. Duplicou? Sim, duplicou. Depois que me livrei delas, abrimos um... Um novo campo de trabalho. Temos o que importar testes. Grande negócio, temos sapatos, arados. É. Ferro fundido. Ferro fundido? E estamos indo muito bem. Mas se você tiver que ir... Sem antes conhecer sua filha, meu filho o príncipe nunca me perdoaria. Que reino adorável. Filha adorável? Mas... Perdoe-me, pois para meu filho o príncipe, um rostinho bonito só não basta. Sinto-me muito honrado em ter uma audiência com um tão reconhecido monarca. Um rei entre reis. Ela fala lindamente, adorável. Estive fazendo alguns docinhos para os pobres, mas acho que talvez eles possam agradá-lo também. Nossa! Os pobres comem bem. Está ótimo. Tem mais um? Para mais tarde. Obrigado. Mas com o meu filho o príncipe, um pouco de beleza e boa cozinha... Será que posso distraí-lo após sua longa jornada? Não é? Às minhas Ύaux, eu era minha mãe. Se inscreva no canal 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 E acha que eu casaria você com qualquer um? Acredite-me Eu fiz perguntas minuciosas sobre este príncipe Não se preocupe Ele é ótimo Mas é educado? Tenho certeza Tenho certeza de que ele não é de brincadeiras Gentil Como a brisa Como a brisa Relaxa Relaxa, ela estará bem Espero que o príncipe Espero que o príncipe goste de mim Eu não é de brincadeira Eu não é de brincadeira Alvíssima Alvísseram Alvísseras 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 O que é isso? Sai! 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 Está certo. Fique parado. Vamos continuar. Me mostra essa princesa. Então? Onde está ela? Pari... Pari com isso. 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 Olá, minha bela. Olá. Você está bem? Bem... Eu lhe ofereceria uma cadeira, mas como pode ver, não recebo muitas visitas. Eu não vejo uma alma desde... Ah, meu Deus. Há muito, muito tempo. O que é que você está fazendo? Estou fiando minha criança. Fiando? O que é isso? Às vezes me pergunto o que acontece no mundo hoje em dia. Fiar, sabe? É fiar. É fiar. Ou era? Mas parece tão maravilhoso. Posso tentar? Claro. É muito simples. Apenas... Puxe a linha longa e reto. O quê? Oh... Depois dê uma volta em torno do fuso que fica cada vez mais grosso. Oh... Cuidado com a ponta do fuso, criança. É a parte mais perigosa. Não, não, minha criança. Vinte penosos anos de solidão Vinte anos fiando e esperando Vinte anos, vinte anos E aconteceu, aconteceu, aconteceu Não se meta com o Embain Isso significa que a princesa está muito mal Não esqueceu da fada boa Ela está salva Depende de como você vê Veja bem, a fada boa ouviu as notícias Sim, elas têm excelentes ouvidos, essas fadas boas E dentro de uma hora, ela estava no castelo Fizemos tudo o que podíamos Eu sei Ela continuou tão jovem, tão bonita Receio que esteja atrasada Não, só adormecida Mesmo? Acredite-me Então tudo ficará bem? Mais cedo ou mais tarde O que quer dizer? Um príncipe tem de beijá-la, lembram-se? Nós certamente podemos encontrar algum Pode levar algum tempo Fala como se soubesse de alguma coisa Não, eu quero dizer que talvez não devam planejar um casamento por mais ou menos um século Um século? Como, cem anos? Mais ou menos alguns dias Mas quando ela acordar, tudo que ela conhece e ama terá desaparecido Todo o reino desaparecerá Certo, certo Novamente, então eu tive uma ideia E se? E se? E se? E se eu conseguisse congelar a todos? Assim, desta forma Todos iriam dormir juntos Modo de dizer, é claro Ah, é claro Ah 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 Boa noite. Boa ideia, queridinha. Obrigada. Mas não vai dar certo. Qual é o seu problema, rei Benny? Um mísero convite? É o príncipe que conta. Bem, nós duas fizemos tudo o que pudemos. Estamos quites, ok? Nem tanto, doçura e luz. Nada mal para uma velha dama. Vamos ver o seu príncipe abrir caminho através disso. Você sabe de uma coisa, rei Benny? Para uma fada boa, você não é realmente muito agradável. Muito agradecida. Aguarde um dia. O príncipe virá. Você realmente tem jeito com as palavras, querida. Mas, se algum príncipe conseguir, acho que terei mais algumas surpresinhas no meu estoque. Muito bem. Fiz tudo o que pude. Boa sorte, princesa. Cá entre nós. Vamos esperar que haja um príncipe por aí com mais coragem do que juízo. Eu vou salvá-la. Espere, espere. Não, não, lá vamos nós de novo. Não esqueceram uma coisa? O quê? Primeiro foi a sombra. Depois, todo um cantinho de vinho, sem mencionar minha melhor história. Sim, sim, sim. Pague-o muito bem, Tuck. Sim. Oh, tenho pressentimento sobre isso. Onde vocês estão indo com isso? Se seu conto for verdade, vou precisar disto. E mais? Mas só se o meu adversário for sobrenatural, porque senão prefiro uma discussão racional e um acordo. Com o gigante? Agora está contente? Bem, é um trabalho sujo, mas alguém tinha que fazê-lo. Além disso, ele pode ter sorte. Você sabe que só ficará desapontado. Como assim? Ela está provavelmente um trapo, coberta por teias de aranha, lábios gelados. E mesmo que dê certo, você ficará sempre desapontado. Sim, eu sei. Você sabe? Quer dizer? Sim, quero dizer. Você sabe que eu aprendi uma lição muito importante com tudo isso, Tuck. Aprendeu? O chamado para a grandeza vem apenas uma vez para cada homem. Oh, poupime. Além disso, desta vez eu tive o pressentimento. Desta vez. Sim? Foi. Sim? Sim? Foi o destino. Destino. Foi. Tuck. Este é um bom caminho, mas não sei se foi uma boa ideia. Sabe, meu príncipe, apesar de tradicionalmente o escudeiro ir na frente... Não, meu bom Tuck, não posso deixá-lo fazer isso desta vez. Não pode. Não, perdoe-me, mas essa... Essa batalha, tenho que lutar sozinho. Bem, se tem certeza, eu... Me dá cobertura. Lá longe. Está o nosso caminho. Estou logo atrás de você, meu príncipe. Estou logo atrás de você, meu príncipe. Cuidado, príncipe. Do lado. Do lado. Isso, meu príncipe. Aí. Vá. 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 Cuidado, príncipe. Abaixo. Abaixo. Bom. Bom. Muito bom, meu príncipe. Conseguimos. Desculpe-me, meu príncipe, mas nós... Nós já tivemos uma discussão sobre prudência e coragem. Não há tempo para isso agora, Tuck. Temos que chegar ao castelo. Vamos ver do que você é capaz. Experimente o meu poder, príncipezinho. Venha para o meu mundo. Se você tiver coragem. Desculpe-me, não há tempo para o meu mundo. 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 Agora, para a princesa. A princesa. Aqui está meu sonho. E ainda mais lindo do que sonhei. Não tivesse sido a jornada tão longa. Os perigos tão grandes. E sido tantos os riscos. Eu não teria acreditado. Que tanta beleza poderia coroar a minha aventura. E ainda apesar de todo o tempo perigos e riscos. Você está tão bonita. Tão pura, tão boa. Que eu me atrevo a trazê-la para a realidade. Você é meu sonho tornando-se real. Ou estarei sonhando agora. Eu não soube. Eu soube. Eu soube. O que me atrasou? O que me atrasou? O casamento foi um grande sucesso, o castelo se encheu de alegria, o príncipe e a bela princesa viveram felizes para sempre. E agora, a moral de nossa história, amigos, caso alguém queira adivinhar, todas as coisas boas vêm quando o tempo decidir. E a paciência é uma bênção. E mais uma coisa que eu gostaria de dizer. Quando negociar com um príncipe, nunca entregue o seu machado. Eu não tenho visto o meu desde então. Eu não tenho visto o seu machado. 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 Eu não tenho visto o seu machado.